olá olá joanice do drogemão aqui quem fala é missy esse é mais um vídeo do canal musa kawaii a gente vai jogar frishman fantasias descobre o próximo capítulo a gente tá no capítulo 18 eu acho vamos continuar continuar a gente vai reiniciar nada não ok noite passada eu me encontrei com nath e os meus amigos na boate foi divertido e eu até consegui um trabalho de meio período ajudando o nath mas o ponto forte da noite foi conhecer o prod lá vai a iludida ela tem o alex ela tem o joey e ela tem o bem e ela tem o nath para ficar iludindo e ela quer o que se ferrar em uma a alex ficou com ciúmes mas ele não parece ser um cara ruim e ele até me chamou para um encontro só se vive uma vez então eu decidi ir sem a minha permissão né porque sou eu que tô né usando você minha querida como protagonista nós vamos nos encontrar para o jantar depois da escola essa menina parece que não aprende com os erros dela né o quão ruim poderia ser você vai saber eu peguei o ônibus sozinha hoje o mark não apareceu eu me pergunto se ele se atrasou para o ônibus ele provavelmente dormiu demais depois de toda a agitação da noite eu mal posso esperar para perguntar para kaila como foi será que eles kaila aí está você bem que eu queria queria ver é melhor você me contar tudo garota kaila ficou vermelha e solta um risinho enquanto ela me dá um soco de brincadeira no ombro por que você não me contou que o mark era o meu príncipe encantado o que como eu deveria saber era ele o mesmo cara que eu vi na festa na piscina mark é o meu príncipe encantado ela dança toda alegre pela cafeteria falando nisso cadê ele ah ele provavelmente acordou tarde depois da boate nós meio que fomos ficar sozinhos e acabou ficando tarde espera vocês não kaila ri e pisca para mim eu não vou contar como é o que kaila eu sou sua melhor amiga tudo que acontece na minha vida não que você seja obrigada só por causa disso mas tudo que acontece na minha vida eu conto para você agora você não quer contar para mim quer dividir as suas aventuras com a sua amiguinha eu pasmo de brincadeira bem então eu não vou te contar sobre o meu encontro essa noite espera o que com quem eu sorri e falo de uma voz mas cantante eu disse que não vou contar nossa que retardada não vai contar o que ah oi bem contar para ele sobre o encontro encontro não contar eu vou contar vou contar ah não é nada demais eu estou pensando em encontrar com o broad essa noite ela está falando na cara dele o cara que te deu uns pega e está esperando você responder para ele que sim você quer dizer o cara que você conheceu noite passada no bar você não acha que é cedo demais para saber quem ele realmente é mano você está dizendo isso no primeiro dia que ela te viu no primeiro momento ela já te levou para casa dela bem é por isso que a gente vai se conhecer melhor como assim se conhecer melhor se conhecer como sabe se você queria sair se divertir hoje à noite você poderia só ter me chamado bem está ficando um pouco chateado bem o que tem demais eu não sei se ela está falando bem ou bem o nome dele ele me convidou primeiro então eu aceitei é a minha vida eu sou livre para dizer sim ou não para quem eu quiser não isso não é bom e se ele tentar te machucar bem se levanta enquanto bate a sua mão na mesa eita o corno ficou puto eita bem por favor se acalma ela se levanta e encosta no seu braço olha eu sei que você está preocupado mas a missa é uma garota esperta não esperto que só se mete em furada e tem que ter amiguinhos para tirar ela dessa eu tenho certeza que ela sabe se cuidar certo missa eu estou com pena da protagonista que eu coloquei no vídeo missa porque não é só protagonista não se eu soubesse que esse jogar assim não teria começado nem a jogar que merda de protagonista sim obrigada kaila bem se acalma mas ainda olha para mim descrente ele se senta eu sei que você quer me proteger e eu aprecio isso mas por favor eu não sou uma criança eu posso tomar as minhas próprias decisões de qualquer jeito vamos mudar de assunto de qualquer jeito noite passada foi um estouro eu fiquei feliz de todo mundo conseguir ter ido o sino toca bem acho que nós deveríamos ir para a aula sim é claro até mais tarde e eu vou também mas é melhor você me ligar depois e me contar tudo ela sussurra para mim e eu concordando eu estou de pé fora da escola broad me mandou uma mensagem dizendo que ele viria me pegar então eu estou esperando cara presta atenção o cara sabe de todos os boatos que aconteceram com você e se ele simplesmente acredita em todos os boatos só quer pegar uma piranha porque pelos boatos você é uma piranha roubadora de namorados etc etc e tal né então ele acha que com você ele pega facinho então Mark aparece ai Mark bonito ai amor bonito que puta que pariu Kyla tirou a sorte grande ei Missa você vai pegar o ônibus hoje? não vai? ai está você Mark eu senti a sua falta essa manhã eu dormi demais eu não estou acostumado a ficar em festas até tarde ele desvia o seu olhar enquanto fala envergonhado ele rapidamente muda de assunto e você? ah não eu tenho um encontro hoje o que? com quem? eu rapidamente conto para ele sobre o meu encontro com o broad de repente o carro do broad encosta perto da gente e ele acena pela janela engraçado né todo mundo tem carro menos essa menina e o Mark? ai eu tenho que ir até mais Mark ah sim até ele acena lentamente ainda parecendo confuso sobre o meu encontro repentino porra eu achei que quando o Mark chegasse na escola de cabelo penteado sem aquela franja as meninas iam morrer de amores por eles até a como é o nome daquela sonsa lá mano? já esqueci o nome dela já esqueci o nome dela aquela loira sonsa lá ia dar em cima dele nossa ia ser um barraco ele acena lentamente e ainda parece confuso sobre o meu encontro repentino ei Missa bom te ver de novo é ótimo te ver também sombra alucinante da minha cabeça pode entrar com licença eu faço como ele me pede e entro no carro nós vamos até um restaurante chique cara eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui não meu irmão não tenho dinheiro não meu irmão eu sou pobre eu ainda tenho eu tenho que trabalhar ainda eu tô começando a trabalhar agora só recebo no final do mês ou no começo do mês que vem Missa eu estou tão feliz de te ver de novo legal cara legal eu não consegui parar de pensar em você a noite toda obrigado Brody foi ótimo te conhecer também eu também estava animada para esse encontro ótimo eu fico muito feliz Brody me dá um sorriso e bota a mão no seu bolso ele segura um objeto brilhante na minha frente por favor aceite esse presente ih tô falando tá te tratando como uma vadia no primeiro encontro um jeito de eu agradecer por você aceitar o meu convite uma rosa já tá bom minha filha ah meu Deus é um bracelete dourado brilhante e ele parece autêntico cara não aceita não aceita mano não aceita velho eu não posso aceitar isso pensar sobre isso eu não eu não tô fora sai sai primeiro encontro isso é roubada primeiro encontro dá um presente roubada 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 puta 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 vai te tratando como uma puta comprável cara isso não é romântico o que? de jeito nenhum eu não posso aceitar isso isso é ouro de verdade não é? é claro por favor não me magoe missa magoe enfim isso no teu cu não quero magoar puta que pariu eu consegui isso especialmente só pra você pra comemorar o nosso primeiro encontro e último pelo visto com licença né esse é um presente um tanto extravagante para um primeiro encontro eu realmente não me sinto confortável em aceitar ele não aceite senão você vai se sentir obrigada em aceitar outro mesmo estando desconfortável e outro e outro e outro e outro até que você vai ter que devolver eu me sinto mal de rejeitar o seu presente então eu desisto eu relutantemente pego o bracelete e coloco ele eu estendo a minha mão na frente do meu rosto examinando ele você não gostou? ah não não é isso é encantador eu só não estou acostumada a aceitar presentes tão chiques bem por favor se acostume porque eu posso te dar muito mais estou falando nossa como assim? missa eu realmente gosto de você desde quando os nossos olhos se encontram pela primeira vez na boate pegajoso só falta ser controlador eu quero que você seja minha namorada cara primeiro encontro quer namorar daqui a pouco se eu aceitar ele namorar a gente faz um fucu fucu uma vez ele vai querer casar o menino está muito emocionado o que? eu quase cuspo a minha bebida eu quero te conhecer melhor antes rejeitar ele uau eu fico lisonjeada mas isso é um é tão repentino eu acho que nós deveríamos dar tempo de nos conhecermos melhor antes né? certo é claro é por isso que nós estamos aqui eu entendo se você quiser pensar sobre isso pensar eu estou deixando eu estou deixando os outros quatro pensar imagine você meu querido você vai sentar né? no chão porque para levantar vai ser difícil mas eu prometo ele diz enquanto se inclina mais para perto eu vou fazer ser uma decisão bem fácil para você o que? opa sua proximidade me surpreende no meu choque eu me inclino para trás e quase caio da cadeira eita te peguei com reflexos rápidos Brody pega o meu corpo antes que eu caia o seu rosto está super próximo agora eu sinto o seu corpo pressionado contra o meu enquanto ele me segura qual o problema minha filha? você não já beijou esse 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 ou quase né? foi quase não foi? ela ia ela estava querendo eu acho que nós já estamos conseguindo se conhecer melhor bem rápido mesmo eu estando sentada na cadeira agora ele ainda me segura ele inclina o seu rosto tão perto que eu consigo sentir a sua respiração cara isso é muita pressão olha tira o bracelete do braço dá para ele vai embora vai faz isso ele é tão bonito eu não consigo desviar os meus olhos e essa menina é ela que é emocionada né? demais eu não me mexo eu só fecho os meus olhos enquanto ele se aproxima para um beijo nossos lábios se tocam suavemente essa menina até uns episódios atrás era uma virgem sem graça agora ela está beijando a boca de todo mundo que ela vai pela frente de repente eu me afasto o que foi? você não gostou? não não é isso eu eu não conheço nem um pouco esse cara mas por alguma razão eu não consigo resistir a ele então você gostou? sem falar mais nenhuma palavra ele volta para mais ele me beija mais agressivamente dessa vez não eu vou embora senão nem eu aguento é um beijo apaixonado e intenso e eu não consigo me segurar essa bicha está está com a pitidinha já pegando fogo eu retribuo o beijo enquanto ele envolve seus braços em volta de mim eu consigo sentir o gosto da soda que ele estava bebendo na sua língua de repente nós somos interrompidos quando o nosso prato chega ah eu me ajeito na cadeira completamente vermelha que vergonha o garçom viu a nossa sensação de sessão de pegação você está ficando tímida você é tão fofa e inocente hum eu não digo nada e me virei envergonhada para a minha comida eu tenho que admitir ele beija muito bem eu realmente me deixei levar pelo momento nós continuamos conversando por um tempo e aproveitamos a nossa comida tem suco de abacaxi aí suco de abacaxi hum eu fico aliviada de ele entender eu não querer apressar um relacionamento ele parece ser um cara bem doce 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 é meu pudim missa você é realmente tão linda você daria uma modelo incrível ah obrigada eu fico visongeada eu amo moda mas ninguém nunca me chamou de uma modelo antes que estranho você daria uma ótima modelo você já pensou sobre isso com certeza na verdade não na verdade não brod pasma brincando você está brincando uma beldade como você você daria uma modelo incrível porém obrigado eu fico feliz bem se você tivesse a chance algum dia você acha que gostaria de tentar hum bem eu suponho que sim eu nunca pensei muito sobre mas eu não vejo porque não você realmente deveria na verdade eu poderia até te mostrar como começar brod de repente tira um cartão do seu bolso ele segura ele na frente do meu rosto eu na verdade conheço uma boa agência de modelos e eles estão procurando por talentos novos agora vai ter uma sessão de fotos esse fim de semana por favor considere isso seria um ótimo complemento para o seu blog de moda ele tem um bom argumento eu nunca tentei ser modelo antes mas poderia ser divertido isso ai ta me cheirando a pornografia tudo bem isso realmente parece divertido eu pego o cartão animada depois de um pouco mais de conversar ele veio aqui ele só ta nesse lenga lenga com ela por causa disso ai depois de um pouco mais de conversa nós terminamos o nosso encontro e ele me leva em casa eu me apronto pra dormir alegre e animada eu não consigo esperar pra contar isso pra Kyla amanhã e por que que você não manda mensagem pra ela ou liga pra ela Kyla amigo você não sobe desculpa ter ligado tão tarde mas cara ai meu Deus o encontro foi maravilhoso ai cara me deu uma pulseira ai meu Deus a gente comeu bastante a gente se beijou a gente se pegou ai eu vou ser modelo ta porra eu cheguei na escola bem cedo hoje eu vejo a Kyla vindo e acenando animadamente para ela uau garota se acalma você deve ter tido um encontro incrível é melhor você me contar tudo sobre ele ai eu vou eu falo pra ela sobre a noite inteira com detalhes quando eu finalmente chego no final da conversa os garotos chegam juntos oi bem oi Mark adivinhem eles olham pra mim curiosos ela vai ser uma modelo espera o que ele tira o cartão da minha mão e examinei ele desconfiado Mark está olhando por cima do seu ombro você não acha que deveria tomar um pouco mais de cuidado também acho mas fazer o que ela vai ser modelo pornográfica só pode ser isso eu conheço várias agências de modelo mas eu nunca ouvi falar dessa aqui Kyla se acalma enquanto ela ouve ah parando pra pensar é realmente um pouco estranho porque ele pediria pra você ser uma modelo no primeiro encontro você não vai realmente fazer isso vai é melhor você ir acompanhada de alguém vai ajudar o meu blog você está com inveja nunca que eu ia falar isso pra minha amiga número 1 bem ele realmente gosta do meu senso de moda e ele disse que me ajudaria o meu blog bem isso é verdade mas ainda assim eles todos olham pra mim preocupados agora você não sabe nada sobre esse cara você conheceu ele em uma boate só foi em um encontro eu estou falando isso o tempo todo pra ela mas ela me escuta não me dá opção de escolher não isso é bem suspeito pra mim é ele tem um ponto e se for um golpe ah para eu não sou tão idiota a ponto de cair em um golpe sujo bem você já caiu em alguns né minha filha então você não tem moral nenhuma vai ficar tudo bem missa por favor me ouve eu realmente não acho que você deveria ir está começando a me irritar que o bem esteja tentando me dizer o que fazer porque ele está ficando tão desconfiado e estranho eu quero dar uma parte da minha mente pra ele falar com bem honestamente sobre isso ficar irritada vou falar honestamente olha bem eu realmente não gosto de você ficar me falando o que fazer é a minha vida sabe sim eu sei mas eu só estou preocupado com a sua segurança mas você não precisa eu não sou uma criancinha você tem certeza que só não está com ciúme pelo Brody ter me convidado o rosto do bem se fecha em uma carranca é claro que eu não estou com ciúmes daquele cara é você olha assim pra ele e o que é esse tom de voz na sua boca mas eu estou preocupado com você porque eu realmente me importo com você ele de repente envolve seus braços em volta de mim e me puxa pra perto é uma braça apertada e reconfortante eu posso sentir a sua respiração na minha nuca seus braços me dão uma sensação de segurança eu me perco nos seus braços por um minuto mas volto aos meus sentidos eu não quero um abraço agora eu quero que ele respeite a minha individualidade ai adorei essa frase ele lentamente me des eu lentamente me desvencila olha bem eu sinto muito eu aprecio você se importar comigo mas eu quero tomar as minhas próprias decisões mesmo que eu me foda no cu eu vou tomar minhas próprias decisões não somente vai ser bom pro meu blog mas eu posso conseguir dinheiro mas eu acho que você já ia conseguir um emprego de meio período por dinheiro sim mas se eu fizer dois eu posso conseguir mais missa você é uma garota realmente linda e é por isso que eu fico preocupada que alguém tente se aproveitar da sua beleza e eu não quero partilhar essa beleza com nenhum outro cara eu fico um pouco vermelha com as suas doces palavras cara você já divide com o Alex com o Nath com o Joy desculpa aí meu caro mas eu me mantenho firme desculpa Ben mas eu já me decidi eu vou ir Ben solta um suspiro exasperado e joga suas mãos no ar eu me sinto vitoriosa por dentro por vencer o argumento que argumento mano era só você dizer tudo bem mas eu vou mesmo assim mas você pode ir comigo de qualquer jeito eu tomei a minha decisão e eu vou ir lá no sábado por favor gente tudo que eu quero é suporte de vocês eu realmente pensei que vocês ficariam felizes por mim Mark e Kyla trocam olhares nós te damos suporte é por isso que nós queremos que você fique segura é a gente não pode ter dizer o que fazer então por favor só tome cuidado não se preocupe gente eu vou fiquem vendo vocês vão ter se preocupado por nada ah tá ela vai comer teu cu lá finalmente o dia da sessão chegou por que você não vai com alguém porra eu estou tão animada eu estou esperando do lado de fora o Brody vir me pegar bem não falou mais comigo desde a nossa discussão espera até eu mostrar pra ele o meu portfólio fotográfico novinho em folha ele vai se arrepender de duvidar de mim vai achar ele lindo tá e ele vai ele vai chegar assim eu quase fui comida pelo mal eles fizeram isso e isso comigo ai eu saí de lá eu chamei a polícia não sei o que não foi por falta de aviso né querida Brody finalmente chega ele sai do carro para me cumprimentar ei missa aí está você e você está linda como sempre Brody planta um beijo cavalheiro na minha mão senhorita por favor siga-me alegremente eu obedeço e entro no seu carro segurando a sua mão desde que nos conhecemos a comecemos a andar eu comecei a me sentir nervosa eu começo a me lembrar de todas as preocupações que os meus amigos me falaram no outro dia você está bem meu doce o seu rosto parece pálido você não vai querer arruinar a sessão de fotos ah não é só que eu me sinto um pouco estranha eu me pergunto se isso foi realmente uma boa ideia do que você está falando é claro que foi você só está nervosa pois é a sua primeira vez mas eu sei que você vai se sair bem é só fingir que você está pousando para fotos para o seu blog ah é você tem razão talvez eu realmente esteja me preocupando por nada logo nós chegamos no estúdio uma cama que que eu falei que que eu disse que que eu falei aqui estamos nós e aqui está nós vamos capturar a sua beleza eu olho em volta não parece um estúdio de fotos mas sim um quarto de hotel chique tem uma cama enorme no centro do quarto tem certeza que nós estamos no lugar certo é isso que está no cartão de repente nós somos cumprimentados por três homens um deles anda para frente e se apresenta olá você deve ser a nova modelo eu sou Scott eu vou ser o seu fotógrafo hoje olá é um prazer te conhecer nervosa né não tem problema todo mundo fica nervoso da primeira vez porque você não relaxa relaxa deitando na cama você sabe sentir como é é ali que você vai fazer a maioria das fotos de qualquer jeito na cama sim eu não sabia que seria uma sessão com uma cama eu espero que eles não façam eu vestir lingerie de repente eles começam a me filmar enquanto eu me deito ótimo perfeito perfeito o que você está filmando agora sim nós queremos pegar algumas fotos naturais primeiro eu não estou confortável com isso hum eu realmente não estou confortável com isso só relaxa quanto mais você relaxar mais confortável você vai ficar logo nós vamos terminar com isso e aí nós poderemos ir para a parte principal da sessão a parte principal porque eu estou com uma sensação estranha sobre isso eu me me mexo um pouco algumas vezes e mudo de poses como instruída e olho nervosa para os homens com câmeras em volta de mim ótimo agora nós podemos ir para a parte principal por favor tire as suas roupas agora espera o que você me ouviu nós não podemos filmar direito se você estiver vestida eu dou um pulo e olho para a equipe desnorteada para o meu choque de pé com eles tem um homem seminume olhando com um olhar faminto no que foi que eu me meti falei sessão pornográfica eu falei que era sessão pornográfica eu tinha certeza absoluta que era isso ai gente esqueci de colocar o áudio do joguinho puta que pariu não tem que escutar sem áudio eu tirei o áudio esqueci de pôr o áudio puta que pariu mas enfim ah eu achei que estava modelando para a moda mas isso se tornou um sonho de um aspirante de modelo dando errado talvez o bem estivesse certo eu deveria ter ouvido os meus amigos o Brody sabia sobre isso quem são esses homens porque eles querem que eu tire a minha roupa descubra no próximo capítulo eu falei para você levar um acompanhante mas você não me ouviu eu falei eu falei para você levar eu falei que ia ser uma sessão pornográfica até que é meio óbvio eu não sou tão a rainha das coisas mas enfim ela poderia ter levado alguém mas agora ela pode falar assim ai eu não me sinto muito bem agora será que eu posso tomar um pouco d'água antes ou ir no banheiro e puff fugir bem gente eu vou terminar essa parte por aqui obrigado por assistir esse vídeo se inscrevam no canal se você é nova aqui obrigado por tudo tchau